Um brinde, água do Bonner, hein? Porque Deltan Dallagnol foi caçado, minha gente! Foi caçado por quê? Ficha suja, né? Ha! Se liga o momento épico do egrégio ministro Alexandre de Moraes, que já deu umas bolas fora, mas essa ele mandou bem, ele não, né? Foi o TSE, tá? Porque falam Alexandre, Alexandre, mas ali foi unanimidade, parece. Se liga o momento do voto. Agradeço ao eminente ministro relator, ministro Benito Gonçalves, que deu provimento aos recursos ordinários. Doutor Leandro Souza Rosa, é questão de fato? É questão de fato, senhor presidente. Por favor. Só a referência feita a 15 processos pendentes, eu só queria esclarecer que eram processos anteriores ao apenamento dos dois padres. Portanto, por força da Lei Complementar 75, não consumavam reincidência. Artigo 240. Agradeço, doutor. Há alguma divergência? Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido, Deltan Martinácio Dallagnol, ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. É isso, grande dia, no mesmo dia que nova política de preço é anunciada pela Petrobras, pelo governo Lula, certo? A Brasileirã dos Preços, a gente teve aí Deltan Dallagnol caçado pelo seu PowerPoint, que apontava só para ele. Mérito dele é a meritocracia contra eles, os meritocratas. Deixa um like aí para apoiar esse canal. Se você não for inscrito, inscrita, inscreva-se. Considere tornar-se membro, membro, fazer um apoia-se. Está tudo aqui na descrição. Me segue nas redes sociais, tem o QR Code. Valeu demais. É nóis. Tamo junto. Faz o L. O L de like, que não vale cair um dedo. E L, porque é bom demais. Faça o L imediatamente. Se a gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Feijão puro, 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 feijão puro. Oi, meus amor. Tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Então, para você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância. Deixa um like, comenta, compartilha. Ajuda muito. Se inscreve no canal para eu saber que você está curtindo e também para esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Talita Cabral, África Mãe de Portugal